Oi meninas, tudo bom? Acho que eu tô um pouco longe. Então, o vídeo de hoje é bem diferente, né? Se eu estiver muito branca, eu tô com bastante luz clara aqui. E o vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês um truquezinho aqui do salão, que é matizar o cabelo com tinta preta, isso mesmo, tinta preta. E assim, eu não arrumei nenhum cabelo pra descolorir, tá? Ou então aqueles pedacinhos de cabelo pra não fazer pra vocês. Então, eu vou fazer no meu mesmo, porque eu não trabalho com mega hair, né? Então, não tem como eu tá fazendo, comprando um cabelo pra fazer. Então, eu vou pegar uma mechinha daqui do meu cabelo, bem clara, ó, e vou matizar essa mecha, pra mostrar pra vocês como eu faço esse truquezinho, tá? Eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Primeiro, vocês vão precisar de uma tinta 1.0, essa aqui é 1.0 da Coriton. Pode ser sua marca, tá? Qualquer marca que você quiser. Vamos precisar de um tubo de tinta, pote, pincel e OX de 10 volumes. Aqui tá 30, porque eu só tinha esse potinho pequeno lá no salão. Peraí, que deu mais parecido. Só tinha esse pote pequeno lá no salão, por isso que tá 30, mas tem OX de 10 volumes aqui dentro, tem 10 volumes, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou... Ai, a gente vai precisar também de creme, de hidratação. Eu só vou dar uma pausada pra eu poder pegar ele e a gente continuar, tá bom? Voltei, só deixa eu me ver aqui. Voltei. Então, a gente vai agora... Já peguei o creme, ó. Precisa de creme branco também, tá bom? E eu vou pôr a tinta, vou pôr bem pouquinho, que é só pra matizar essa mechinha aqui. Se você for... É... Eu vou explicar depois pra você. Então, eu vou pôr aqui nesse potinho. Ó. Ainda pus muito, hein? Isso é uma quantidade que dá pra matizar quase uma cabeça toda. Esse você bota esse pouquinho. Bota... Então, tá assim, ó, de OX. Peraí. É pouquinho também. É... Uma colher de... Uma colher de... De chá, né? Duas colheres de chá de OX. E duas colheres de creme branco. Tá? Vou pôr aqui. E vou fazer... O creme é pra não deixar chumbar o cabelo. Então, eu tô fazendo a mistura. Eu tô achando que a minha mistura vai ficar muito forte. Mas, eu vou misturar bastante e botar mais um pouquinho de creme, porque senão pode ficar muito escuro a mecha. Vou botar mais um pouquinho de creme. Ficar com pente. Mais um pouquinho. E mistura bem, tá? Gente, essa mistura... Ó, essa quantidade aqui, já dá pra você matizar uma cabeça inteira, praticamente. Cabelos médios, flores e meches, tá? Porque é uma coisa que você tem que passar e tirar logo. Não pode ficar muito tempo. Então, eu vou prender, né? Vou separar ele aqui e vou prender essa parte de cima... Assim... E vou pegar essa mecha... Já tirei a foto do antes, tá? Pra vocês verem. Vou pegar essa mecha aqui, ó. Olha. E a gente vai trabalhar ela pra ela ficar um acinzentado. Olha como a cor já mudou da tinta. Gente, acho que minha máquina vai descarregar. Tá... Tá piscando. Passou... Vou passar. Ai, não se esqueça da luva. Você não pode ficar super preta. Vai, meu dedo já tá. Tô correndo, porque eu tenho certeza que minha máquina vai ficar descarregada. Não acredito, só acontece que existe. Então, vamos lá. Ó. Eu vou olhar aqui no espelho. Vai ser muito rápido, tá? Ó, eu passei bem pouquinho. Já tá ficando bem cinza. Vocês podem ver aí. Tá ficando bem cinzão. Não quero muito. Então, só vou deixar mais um pouquinho assim pra vocês poderem ver. Olha como já tá ficando acinzentado. Eu vou correndo lavar. E esse processamento vocês façam no lavatório com a cliente, tá? Pronto. Pronto. Eu vou secar ele pra vocês verem o resultado. Isso aqui é a minha parte amarelada. E essa é a parte acinzentada, tá? Olha. Eu vou secar e venho pra mostrar pra vocês o resultado. Bom, já sequei. E esse aqui foi o resultado. Olha. Como tá cinza. Foi bem rapidinho, porque eu não queria ele muito cinza, tá? Então, vai a critéria da sua cliente. E a seu critério também. Ele é um truquezinho pra quando a 9.1 acaba, que é da Richese. Quando a minha 410, que eu uso da Alphaparf, acaba também. Ela até deu uma sumida. Então, eu tô fazendo esse truquezinho junto com mais que colo, dependendo do cabelo, do tom que fica. Olha como ficou cinza. E esse lado tá amarelado. Então, espero muito que tenha ajudado a vocês, tá? Me perguntam o que que eu uso pra matizar o cabelo. Ai, o que que você usou pra matizar essas mechas? Foi isso. Foi um pouquinho de tinta preta, com o X de 10 volumes, tá? E creme branco. Eu vou deixar tudo, tudo isso, lá no blog. Tá a foto do antes e depois do meu cabelo também. Porque se vocês se perderem, vocês podem olhar lá e ver tudo direitinho, como eu fiz, tá bom? Então, esse foi o resultado. Cabelos cinza, cinzentados. Tirou todo aquele amarelado, que eu não gosto. Acho que ninguém gosta, né? Deixa eu fazer assim, pra vocês verem melhor. O cinza dele. Então, é isso, meninas. Espero que tenha dado pra vocês entenderem direitinho. Quem está no canal a primeira vez, como eu sempre falo, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui na fotinha embaixo ou aqui, fotinha em cima ou aqui embaixo. Clique em gostei, comente, favorite o vídeo, compartilhe pras suas amigas, pras pessoas poderem conhecer mais e mais o meu trabalho, tá bom? Então, é isso. Estou toda descabelada. Vou encerrar o vídeo assim, né? Então, meninas, esse foi mais um vídeo. Ah, eu tô querendo fazer um sobre textura do pó descolorante, tá? Quem quiser saber como eu faço pra descolorir, é só me falar, que eu vou ver se eu dou um jeito de arrumar um cabelo pra tá descolorindo, pra vocês verem a textura que eu uso, tá bom? É isso. Super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.